O que saiu do outro ouvido? Eu tô botando aqui pra mostrar o que saiu do outro ouvido. Mas tu tinha que ter tirado, dentro, aberto, tipo, espera esse aqui. Uma vez o padre Solano veio, tirei já do prato Solano. Uma vez eu ia aqui, depois ele me chamou pra ir lá fazer uma casa do meu. Depois ele trouxe a piazana ali, porque ele criou um espiar. E o cachorrinho tá lá em cima e ele tá com infecção no ouvido e não tem jeito. Vamos tentar fazer, tipo, bom, se ele para, vamos, eu nunca fiz o cachorrinho. Mas que tem, né? Tira um batalho. E ele é só cebola. Ficou bom, né? Tem até enfermeiras que já fizeram. Uma vez fui ali no hospital e falei, pô, tá tudo escondido no quarto. A senhora ficou aqui no meio do posto e do hospital, né? Não ofereceram pra comprar sua casa ainda? O terceiro prefeito. Começou com o Tamião. O Tamião, quando estavam construindo, eu sei que foi por causa da cerca, que tinha ali uma cerca diariamente usada. E até foi, eles teram os tijolos e tudo e eles fez o mundo. Pra tirar essa cerca. Uma tela. E daí um dia ele disse, brincando com ele, ele disse assim, nós vamos nos incomodar tanto aqui, até que a senhora vende isso aqui para que nós vamos precisar de tudo bem. Então começa a incomodar, óbvio, vai ter muito incomodo. Aí, depois foi o, não foram os atores, Toninho também, o Toninho, e o Toninho também disse, pode sentar. Que mais tarde vão precisar, eles falaram que vão comprar. Eu digo, não, mas vocês tem dano sempre que comprar tudo bem. Estão vendo bem que voltei. Esse tá muito pior. Aí, depois, o Norberto, um dia, antes, eles construíam a segunda parte lá. Eles estavam começando a construir. O Norberto me atacou na rua. E me pediu se nós queríamos vender a casa. Gente, eu queria minha casa. Eu digo, olha, querer e querendo, a gente não está. Olha ali, ó. Esse tá bem pior. Muito mais, olha só. Mágica. É. Tá bom. Tchau, tchau. 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 Obrigado.